Boa tarde, 900 pombos de 31 países, como é que se sente desta competição? Olha, gratificado, isto é um fruto de muito trabalho, muitos anos da nossa federação, hoje sou eu que estou a presidir, mas isto é um trabalho de muitos que tiveram também cá antes de mim, mas realmente é um número de países impressionante. Nós temos uma imagem de organização na Europa extraordinária e no mundo inteiro, por isso hoje temos pessoas de 31 países que vêm de tão longe como o Iraque, como a China, como a Rússia, vêm aqui gente de todo o lado, de toda a Europa e de todo o mundo. E portanto para nós é a satisfação de um trabalho realizado com muito esforço e muito trabalho, todas as pessoas trabalham na federação e permitam-me nesta primeira menção dar uma palavra de agradecimento especial às pessoas do dia a dia que trabalham na federação, porque são eles os grandes obreiros desta organização. Foi mencionado anteriormente que já são 26 anos aqui em Mira, como é que a paixão pela colombofilia se mantém? Olha, o pombo é um animal extraordinário e penso que a paixão tem a ver apenas com o respeito por este animal. É um animal que tem capacidade para se deslocar de 300, 400, 500, 800 km e voltar a casa. É um animal que convive connosco diariamente nas nossas casas. E é este respeito e esta admiração por este tipo de ave, que tem esta capacidade de voar a 120 km de hora, a 80 km de hora, nos dias de vento, nos dias de chuva e voltar a sua casa. Este esforço de Gregário para vir ter com o que eu o trata, que realmente explica esta nossa paixão, porque isto é um desporto de paixão mesmo. Continua ainda a ser considerado um desporto amador, mas sente que tem a visibilidade necessária a nível mundial para continuar a evoluir? O nosso desporto não diverge dos outros desportos. Portanto, a base deste desporto é a amadora. Este desporto da Xona Belges, por grupos de operários que levaram a praticar o desporto. Como tudo na vida, nos últimos anos têm-se materializado quase todas as atividades. E também a clomofilia em algumas zonas do globo, em algumas latitudes, está mais profissionalizada com grandes negócios ligados à clomofilia. Portugal ainda é um país eminentemente amador, onde as pessoas voam por prazer e por gosto e não por motivos de negócio, mas realmente neste momento, noutras esferas, noutros locais, já há negócios muito grandes ligados à clomofilia. Portanto, temos de saber conviver, temos de saber criar o nosso espaço entre o amadorismo e algum profissionalismo, para que todos nos sintamos felizes. Mas, como digo, a centralidade do nosso desporto continua a ser a ave, o pombo, e isso vai se manter sempre. Uma mensagem para o próximo ano, qual seria? O próximo ano vamos tentar fazer sempre melhor. O grande objetivo de quem organiza, seja agora, é fazer sempre um pouco melhor. É isso que nós pretendemos, ter mais gente, ter mais pessoas, ter mais famílias, ter mais jovens, ter mais participantes. É essa a nossa missão, é isso que nos dá prazer também organizar. Muito obrigado.